Tem lugares a conhecer e pessoas a conhecer, hoje eu estou aqui, totalmente chique, no escritório aqui do Joel, aqui do Ocfruits Chachel, e tem uma outra loja também com o nome de Joel. Antes de eu conversar minhas perguntas, me fala de você, Joel, quem és tu? Então, bom dia pra nós, prazer, obrigado pela oportunidade, né? Então, cara, na verdade eu vim do Nordeste, né? Vim da Bahia, que já tem um propósito, né? Como a gente já conhecia já o Ocfruits, através de uns parentes da gente. E a gente, na verdade eu fui selecionado pra trabalhar na empresa, por indicações de primos, parentes, né? E estamos aí, graças a Deus, na luta. E não é fácil, né, chegar até aqui, porque a gente passou por várias barreiras, até chegar onde a gente está hoje. Trabalhei muito na roça. E é isso, cara, não tem o que falar muito, né, também de mim, porque a minha história de vida é totalmente grande. Eu vou falar tudo aí, a gente vai perder muito tempo aqui, né? Estou feliz de estar aqui hoje e essa oportunidade de ficar com essa parceria que sei, é isso aí. Mas quando você chegou aqui em São Paulo, você teve muitas dificuldades? Ainda que você teve por indicação? Cara, sim, sim. A gente teve, sim, bastante dificuldade, né? E altos e baixos. E persisti, né? A gente nunca desistiu e agradeço muito a alguns colegas aí também, né? Aprendi muito, né? Na verdade, falo colega que é um ex-cunhado meu, na verdade. Ele me ensinou muito como lidar com a situação, como mexer com as frutas. E aí, estou aí hoje, graças a Deus, e ele seguiu outra carreira, e é uma pessoa muito boa, e devo muito a ele. Então, é isso, cara, entendeu? Só gratidão, hoje é só gratidão, entendeu? Mas não foi fácil chegar até aqui hoje, entendeu? Hoje eu tenho uma loja 100% minha, graças a Deus. Eu inaugurei essa loja tem 30 dias, e graças a Deus, estou pegando o ritmo. E aí depende muito do trabalho que a gente faz, né? Que não é um trabalho fácil, né? Para quem vê, acha fácil, mas não sabe a luta que a gente tem, e as dificuldades que a gente passou para estar até aqui hoje. No nosso ponto de vista, para a gente é muito fácil e muito cômodo chegar até o sacolão ou até a feira, onde já está tudo pronto, né? Onde já está só comprar e levar para casa. Mas, como você mesmo falou, que você trabalhava na roça, qual a dificuldade que tem em te plantar? Você plantava, mas você já vendia, ou é plantar para o mantimento ali da casa mesmo? Então, é totalmente diferente, né? Plantar para servir os outros, né? Na verdade, a gente plantava na roça da gente mesmo, dos meus pais, para consumo próprio, entendeu? Então, é totalmente diferente, né? E a batalha é grande, cara. Grande, grande. Então, era muito desfrutoso, mas, graças a Deus, a gente venceu. E hoje é mais fácil? O carro vem entregar ou você tem que ir buscar em algum lugar? Como é que funciona? Então, hoje a gente está... Eu estou há 20 anos já, né? Aqui no Norte Fruit. E durante 4 anos atrás aí, Eu comecei a ir para o Ceasa. Comecei a fazer compras. E... É a correria, né, cara? É a correria. Então, eu estou no Ceasa 3 vezes na semana, né? A gente sai de casa aí por volta de 3,5, 4... 3,5, 3,50 e estourada mesmo. Vai falar umas 4, 4,5. Vou em vários boxes, faço as compras. E tem os carregadores, tem os motoristas lá que trazem a mercadoria até a gente. Então, não é fácil. A gente tem que estar ativo na mercadoria de qualidade para chegar até as nossas lojas. E é isso, cara. E ser grato porque as coisas vão acontecendo. E está dando tudo certo, graças a Deus. Então, lá na Roça, praticamente, é só você que trabalhava, é seus pais, você tem mais irmãos que participaram da atenção logística? Sim, a gente... Somos em 5 irmãos, né? É uma especial. Mora com meus pais até hoje, é o mais velho. E somos 4 homens, 1 menino. Então, todos eles iam para a Roça. Todos eles iam para a Roça, meu pai, minha mãe. Todos nós trabalhamos muito na Roça. Então, eu trabalhei até meus 15, 16 anos. E aí, a gente veio dois para São Paulo. E em seguida, uns 15, 20 dias depois, eu acabei vindo. E estamos aí há 20 anos já aqui, graças a Deus. E aqui, a logística daqui é totalmente diferente de a logística de lá. Lá vocês plantavam para se automanter. Aqui, vocês têm uma logística para manter muita gente. Perfeitamente. Muita gente. Totalmente diferente. Aí, vocês só compram só no Ceasa? Ou vocês têm outros fornecedores da agricultura familiar que vêm trazer até vocês? A gente tem outros fornecedores, sim, da região de Ibiúna, né? A gente tem uma parceria lá totalmente com um fornecedor de verduras, entendeu? A gente está muito tempo com o pessoal lá. O pessoal dá um suporte bom para a gente. E é isso. Aí, chegam outros produtos aí que não é de Ceasa também, como o Morango, que vem de Minas, né? A gente tem um produtor direto lá da roça. A gente tem a banana que a gente pega aqui, já é de outra distribuidora. E por aí vai. Dessa forma que funciona hoje aqui na nossa volta. Você arrepende de ter vindo para São Paulo? Não. A gente volta da terra? Sim. O que você, se hoje, você tivesse que voltar para lá, você levaria essa logística que você conhece toda aqui para lá? Você poderia fazer lá crescer? Do mesmo jeito que você cresceu aqui? É uma situação totalmente diferente, né? Porque, assim... Não tem recursos lá? Sim, não tem recursos. E a logística é bem inferior que aqui, né? Então, lá, tipo... Como é no norte da Bahia, né? Então, não é tão chuvoso, né? Então, vai ter muita dificuldade. Porque não vai ter totalmente... Vamos supor assim... A quantidade de produtos que a gente tem aqui na loja. Entendeu? Hoje deve ter por volta de 250 produtos aqui na loja, né? Então, para levar para lá, eu acho que vai ter muita dificuldade nesse aspecto aí, em relação às cidades que a gente veio do Nordeste. Hoje você tem duas lojas. A Chachéu, a qual nós estamos, e a Joel Hortifrutes. Isso. Que nós vamos colocar o endereço das duas na descrição do vídeo. Você tem metas de abrir mais lojas? Então, na verdade, é assim. A Chachéu Hortifrutes, eu estou nela há 20 anos. Sou muito grato dela, que hoje eu tenho uma minha 100% que é minha, né? Que é a Joel Hortifrutes. E peixaria, que a gente tem peixe também, né? Pescados, né? E a Chachéu Hortifrutes, ela é uma loja que ela não é 100% minha, né? Por quê? Porque, assim... É 100% eu digo entre aspas, né? Tem um sócio. É isso. Eu tenho uma outra pessoa que, tipo, não se mete e tal, mas é totalmente diferente de uma minha, que é 100% minha, entendeu? Então, mesmo assim, eu sou grato aqui e abri essa loja nova que foi inaugurada há um mês atrás aí e está dando certo. E futuramente, eu pretendo abrir uma outra sim. Qual é a sua meta de quantas lojas você tem em mente, mais ou menos? Cara, eu ficarei satisfeito com duas lojinhas boas. Por quê? Porque a gente também tem que viver, né? A gente também tem que viver. Não adianta ter três, quatro, cinco lojas e não viver. Entendeu? Então, eu estou com duas lojas boas 100%, Joel Hortifrutes. Eu, tendo um resultado bom, eu estou satisfeito. O qual com uma você já está tendo. Exatamente. E hoje você tem uma previsão quanto você vai montar uma outra loja ou você está fechando as coisas acontecerem? Então, na verdade é o seguinte, eu estou dependendo só de achar o ponto certo. Achando o ponto certo, eu vou para cima e vou montar outra loja sim, logo em seguida. Então, eu já estou à procura do ponto, mas tem que achar o lugar certo e a hora certa, né? Porque as coisas, elas acontecem e tudo na hora certa. Então, se você encontrou o ponto no lugar que você vai ser, poxa, vai ser aqui, sentindo no coração, outra loja Joel. Outra loja Joel. E é isso. Tem alguma decepção nessa caminhada que você pensou em desistir? Sim, 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 sim. Tem alguma que você pode fazer um resumo? Cara, na verdade eu prefiro pular essa parte aí. Envolve pessoas? Não, não é que envolve, é que é uma história longa, né? É uma história longa, já pensei sim em desistir, mas aí a gente coloca tudo no amor de Deus, né? E acaba pulando, né? Segue em frente, né? Porque eu comecei nisso, é uma coisa que eu sei fazer e acredito que bem, né? Quem me conhece, que sabe da minha história, por isso tenho muitos amigos que mentem nosso e sabem o potencial que a gente tem, entendeu? O potencial que a gente aprendeu, né? Então é isso, né? Só que lá atrás, sim, já teve várias vezes, já pensei em desistir, mas aí a gente tem um Deus bom que vai te segurando, né? E é isso. Aqui em volta, eu percebi que também existem outros outfruits, né? Qual é o diferencial com o Chechão e com o Joel em relação aos outros outfruits? Então, cara, isso aí vai muito do trabalho, né? Do trabalho, da forma que você atende os seus clientes, porque assim, não adianta eu falar que sou eu que sustento a loja, entendeu? Que somos os responsáveis pela loja, porque não somos nós. Isso aí tudo é o trabalho que você faz, né? E quem sustenta nossas lojas somos nossos clientes. Então, a gente tem que fazer o melhor para ter os nossos clientes, né? Então, a gente ganha muito por invitações. Ah, não, o sacolão do Chechão Arquifruti ali, os meninos atendem super bem, né? Ah, não, o Arquifruti de Joel ali, o pessoal atende super bem. Então, por isso aí, você só vai agregando clientes, entendeu? Tem que ser grato por eles e tentar segurá-los, né? E é dessa forma que funciona. E o convívio com funcionários, como é que é? Cara, eu tento sempre levar todos de uma forma só, todos por iguais. Não é tão ruim, porque eu comecei e hoje eu me sinto como ele, como funcionário também, entendeu? Eu brinco, eu trabalho, eu ajudo no que tiver que fazer, entendeu? Eu não só estou aqui para administrar e fazer compras e mandar mercadoria e dar as costas. Não, eu sempre estou nas lojas, sempre estou tentando mudar alguma mercadoria de posições junto com eles, entendeu? Porque é uma coisa boa e tento levar dessa forma, entendeu? Porque ele vai ficar bom para os dois lados, entendeu? Então, eu tento ser dessa forma, eu tento ser amigo e quando é para conversar com eles, eu chamo todos aqui e sempre falo dessa forma. Aqui, eu não vejo eu como patrão de vocês, eu vejo eu como amigo de vocês e colega de serviço de vocês, entendeu? Eu tento levar dessa forma e eles já sabem como que eu sou. Acredito que todos eles aí não tem um layout ruim sobre mim. Eu acredito dessa forma. Eu acredito assim que toda empresa, quando tem um relacionamento bem com o funcionário, que na verdade o funcionário passa a... O trabalho é a segunda casa com o funcionário, né? Então, o que acontece? Você vai em casa para dormir a maior parte do tempo e está no seu trabalho. Então, se a lei não se sente bem, poxa, aí complicou. Eu estava passando pela sua loja e é engraçado que quando nós venhamos para fazer um passeio, para olhar, para poder gravar, é diferente quando a gente vem olhar para comprar. Porque quando nós venhamos olhar para comprar, a gente vem comprar coisas específicas. Quando nós venhamos para filmar, para fazer a gravação, nós começamos a olhar as coisas por mais detalhes. E a vontade de sair pegando o que eu tenho que comer é grande. E eu percebi também que na parte da peixaria, também é uma coisa, sabe, que é a vontade de você pegar e morder os peixes. Pode falar um pouco para mim o porquê da peixaria, como é essa qualidade, a escolha, se é você mesmo que compra, quem é responsável, então onde vem. Então, cara, a peixaria, na verdade, o que acontece? Esse saco aqui é, o xexé hortifruti é antigo, muitos anos, ele tem uns 28, 30 anos, né? E essa peixaria, quem criou fui eu, né? A peixaria que criou fui eu. Porque assim, eu cheguei a trabalhar aqui dentro do xexé hortifruti. Comecei em uma peixaria que tinha, uma pequena peixaria, né? Que ela era terceirizada na minha loja. E aí, passou um tempo, o cara que terceirizou, ele desistiu, né? E aí, aquilo ficou na minha mente, eu aprendi bastante, né? Aí foi quando eu vim para cá, para essa loja aqui, o xexé hortifruti também, né? Saí de uma loja de xexé hortifruti e vim para uma outra, em outra região. Eu peguei e trabalhei bastante tempo, né? Na loja. Em seguida, o xexé, eu levo ele como patrão até hoje ainda, né? Ele pegou e chegou ao tempo, chegou, eu quero descansar um pouco, vou parar com as lojas. E se essa loja te interessar, a gente faz um acordo aí, e você abre sua empresa, toca ela e a gente vê um x aí, você está me pagando. Eu falei, tranquilo, a gente fez umas contas, beleza, dá para assumir, dá. E aí, em seguida, eu não pensei duas vezes. Eu fui lá e falei, não, vou meter a fecharia. Eu montei a fecharia com a estimativa de x, e graças a Deus, deu tudo certo, até mais do que eu estimei. E estamos aí, cara. Então, hoje, se eu for abrir qualquer tipo de loja, eu tenho que descer um espaço lá para me dar com fecharia, entendeu? É uma coisa que dá certo, é um diferencial hoje, porque não é todo o arquiteto que tem, entendeu? Não é todo mundo que quer trabalhar com isso, com peixe, né? Então, é uma coisa muito boa, cara. Isso aí eu não tenho o que falar, entendeu? É só gratidão. Mas é você mesmo que faz as escolhas, você que compra, as compras no início. Na verdade, eu tenho, eu compro, tem mais dois compradores também, entendeu? E assim, a gente se prepara, porque a gente somos humanos, né? Hoje você está bem, amanhã você não sabe como está. Então, é na ausência de um ter outro. Então, eu fui passando para todo mundo, né? Então, inclusive, a gente não tem aquele peixeiro fixo. Oficial. Oficial aqui. Ah, não. Eu vou contratar um peixeiro. Não, eu passei para a maioria dos peixeiros. Eu fiz os peixeiros aqui na loja, entendeu? Expliquei, ensinei. E aí, um vai passando para o outro, entendeu? Então, não tem só um peixeiro em cada loja. Então, praticamente, quase todos os meninos que é repositor da loja sabem fazer o peixe hoje também, entendeu? Então, tem tudo isso. Você, como sabe, trabalha na parte do peixe e, como sabe, fazer um pedido. Ah, não. Peixe X, precisa de peixe X, o pessoal está pedindo. E a gente vai ampliando. Eu passo para o outro comprador que, quando eu não posso ir, eles vão. E é dessa forma, entendeu? E você acha que... Então, essa logística, ela começa a partir das três da manhã. A partir das três e meia da manhã, por aí, que você começa indo lá no SEASA, fazer a conta, para depois ele vir para cá. É isso. Para te vir para as lojas. E existe a oportunidade de nós irmos com você, acompanhar você nessa jornada, até o SEASA, tendo você fazer as contas, conhecendo. Porque muita gente só ouve falar, mas não sabe como é que funciona. Sabe que vem do SEASA, mas não sabe quem é que leva para o SEASA. Sabe que chega até aqui. Mas não sabe como é que o peixe vai chegar até aqui. Sim, entendo. Com certeza, com certeza. Tem sim a possibilidade. Marca comigo certinho que eu estou lá três vezes na semana. Três vezes na semana para comprar a parte do hot fruit. E duas vezes na semana para comprar a parte do pescado, entendeu? Então, eu estou lá segunda, quarta e sexta para o hot fruit, né? Desça e quinta para o peixe, né? Aí o peixe já é um outro pessoal que vai. Caso queira acompanhar também, está o seu critério. E aí é dessa forma. Só ver o dia certinho que quiser me acompanhar na fruta, a gente vai. Vai ver a rota que eu passo, vai ver o trajeto. Vai acompanhar lá dentro dos boxes, dentro das pedras. Enfim, é desse jeito. Então, perfeito. Eu comecei aqui com o Joel. Foi um prazer conhecer. Eu sempre passo de frente esse sacolão. Também sou cliente há um certo tempo, né? E nós vamos aí acompanhar ele para ver como é que sai lá do Ceasa, até aqui as lojas e vai até a mesa da sua casa. Mas nós vamos até a sua casa. Mas até trazer a loja a gente vai. Beleza, pessoal? Não esqueça de se inscrever no canal. Fechar seu sininho aí. Não se esqueça de se inscrever no sinal. Não se esqueça. Não se esqueça. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho para que você possa receber todos os vídeos. E nós vamos aqui, assim que terminar aqui, nós vamos terminar e participar dessa jornada lá no Ceasa, que eu também estou deito para conhecer. Entre lutares e pessoas para conhecer, hoje eu conheci aqui o Joel. Muito obrigado, Joel. Obrigado, Joel. Foi um prazer. Todo nosso. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 eu ajudo ele, a minha costura aqui dentro já, ir para a loja, chegar na loja, horário certinho, faz as conferências na mercadoria, faz as conferências aqui na mercadoria também, a costurinha aqui da lista, não pode dar erro, se dar erro a gente cobra dele, se dar um erro esse aí vai ser cobrado, por mim, pode dar um erro, não, esse não, tem um outro caminhão que vai mais tarde um pouco, ele vem um pouco mais cedo para o HR, para poder levar só a mercadoria mais de entrega, que hoje a gente tem bastante entrega, toda segunda-feira, aí ele vem para fazer um adiantamento e levar algum produto que, por exemplo, vendeu o final de semana bem na loja, ele já tem que adiantar cedo, ele tem que chegar com a mercadoria cedo já para a gente recorrer, até o outro caminhão chegar com mais quantidade, e é isso, o dia a dia com o nosso é isso aí, perfeito seu Rondon? Eu sou só colega delezinho, trabalho com o rapaz que faz crédito aí, mas é pessoal bacana, estamos aí todo dia, não todo dia, dia sem dia não, mas é quase sempre, estamos sempre juntos, meu amigo, meu amigo também, aconselha sempre, ajuda no que precisa, a melhor parte é que tem sempre, a melhor parte é que quando não tem, e fica sem fazer nada. Essa foi boa aí, é isso aí galã. É isso aí. E aí E aí E aí